Vem cá minha morena, eu te amo pra valer Sei que você tá nervosa, tente me compreender O que está acontecendo entre nós não pode ser Você é minha querida e eu adoro você O que está acontecendo entre nós não pode ser Nosso amor é um problema, vamos tentar resolver Eu vi você ficar nervosa quando quer sair comigo Mas eu sou muito ocupado, vai parte do meu ver Eu abraço toda ela, vejo mesmo é pra valer Mas na hora do amor É só você, é só você, é só você Na hora do amor, é só você É só você, é só você Na hora do amor, é só você É só você, é só você Na hora do amor, é só você É só você, é só você Na hora do amor, é só você Vem cá minha morena, eu te amo pra valer Sei que você tá nervosa, tente me compreender O que está acontecendo entre nós não pode ser Você é minha querida e eu adoro você O que está acontecendo entre nós não pode ser Nosso amor é um problema, vamos tentar resolver Tem que você ficar nervosa quando quer sair comigo Mas eu sou muito ocupado, vai parte do meu ver Eu abraço toda ela, vejo mesmo é pra valer Mas na hora do amor, é só você É só você, é só você Eu abraço toda ela, vejo mesmo é pra valer Eu abraço toda ela, vejo mesmo é pra valer Eu abraço toda ela, vejo mesmo é pra valer